Talvez você não sabe disso, mas 90% de tudo o que comemos é produzido com a ajuda das abelhas. São alimentos como arroz, feijão, milho, soja e frutas. Quando pousam nas flores para coletar o néctar, as abelhas espalham o pólen, através dos micropelinhos que tem pelo corpo. É a chamada polinização, que faz com que as flores virem frutos. Sem a ajuda das abelhas, a produção de alimentos pode entrar em colapso. 92% dos alimentos que chegam à nossa mesa são oriundos à polinização. Ou seja, na ausência das abelhas, não somente a apis melífera, mas as abelhas indígenas, nativas, sem ferrão, não têm alimento na mesa. Ela busca o néctar que ela carrega na corbícola, que é essa parte diferenciada da última patinha dela. É como se fosse um antebraço ali. Isso, ela tem como se fosse uma bolsinha que ela carrega aqui, que é a corbícola. Ela enche de pólen para transportar até a colmeia. Mas é importante lembrar que o corpo da abelha é todo repleto de pelos. E esses grãos de pólen ficam aderidos a esses pelos. Então, o que é transferido de uma flor para a outra são esses grãos de pólen que estão no corpo da abelha. Apesar de ser tão importante para o meio ambiente e a produção de alimentos, as abelhas estão correndo risco de extinção. Tudo por causa da ação humana. O desmatamento e as queimadas estão destruindo as colmeias e expulsando as abelhas para as áreas urbanas. Um outro inimigo das abelhas são os defensivos agrícolas, utilizados nas lavouras, principalmente quando são jogados através de aviões. A utilização de aviões agrícolas para jogar veneno nas lavouras se transformou num grave problema ambiental. Em cidades como Santa Helena de Goiás, Caiapônia e Bela Vista de Goiás, a pulverização de agrotóxico já provocou a contaminação de moradores, produtores rurais e matou milhares de abelhas. Em muitos casos, os venenos são até proibidos no Brasil, mas chegam no país através de contrabando. Já em Bela Vista de Goiás, quase 2 milhões de abelhas cultivadas em três comunidades foram mortas por causa de um veneno de uso proibido que foi lançado através de avião. Na cidade de Horizona, que fica na região da Estrada de Ferro, cerca de 5 milhões de abelhas foram mortas por causa de veneno utilizado em lavouras. 50 colmeias foram contaminadas. Além da morte das abelhas, o dono do apiário ainda perdeu todo o mel que seria colhido. As abelhas transitam num raio de até 3 quilômetros em volta do apiário e, quando retornaram para as colmeias, contaminaram as outras abelhas. Um vizinho teria pulverizado o veneno que atingiu as abelhas. O caso foi parar na Polícia Civil. Ameaçadas de extinção, as abelhas já desapareceram de algumas regiões agrícolas. Para não ter prejuízos nas lavouras, os produtores estão alugando abelhas para fazer a polinização. O apicultor vai migrar o seu apiário para outra região que tem plantações, assim como já fizemos com plantações de coentro, com café, manjericão, girassol. A própria soja tem um acréscimo através da polinização de 5% na produção. E aí vai ser cobrado um valor referente ao que a polinização propiciada pelas abelhas vai aumentar na lucratividade do agricultor. Então, na verdade, o apicultor hoje, ele, de certa forma, pode obter uma renda, suprindo uma necessidade criada pela destruição do meio ambiente? Com certeza. Quem planta maracujá tem sofrido ainda mais. É que o uso de agrotóxico nas lavouras praticamente extinguiu a abelha conhecida como mamangava, que é maior que as abelhas comuns. Professora aposentada da Universidade Federal de Goiás, Maria José fez um mestrado em que estudou a influência de algumas variedades de abelhas na produção de alimentos. O tamanho da língua e das patas traseiras ajudam na polinização. Essa apis, se ela visitar a flor do maracujá, ela consegue ir no nectário, buscar o néctar ou mesmo o pólen, mas não consegue fazer a polinização porque o corpo dela é pequeno, como uma abelhinha já está aí. Ela é polinizadora de flores pequenininhas, porque as abelhinhas já estão aí, por exemplo, e outras nativas pequenas polinizam só flores pequenas, de tamanho pequeno. A apis, como ela tem um corpo, digamos, médio, em comparação com as abelhas maiores, ela é polinizadora de muitas espécies. Sem as abelhas mamangava, quem produz maracujá no Brasil já enfrenta problemas. Por isso, a polinização que era feita pelas abelhas agora é feita de forma manual, como mostram esses vídeos que circulam na internet. O que muitos não sabem é que as abelhas nativas do Brasil não têm ferrão. É o caso da abelha jataí, essas pequenas, meio amareladas, e que costumam fazer as colmeias em paredes, canos ou tronco de madeira. As abelhas, apesar de agressivas quando são ameaçadas, são sensíveis a produtos químicos. O fumacê usado para matar o mosquito da dengue também matou muitas abelhas em áreas urbanas, principalmente as abelhas jataí. Doutora em microbiologia e professora da UFG, Carla Afonso lembra que até os anos 50, só as abelhas nativas, como a jataí, eram encontradas no Brasil. E que as abelhas que estão provocando ataques e até matando pessoas, chegaram ao Brasil através de uma espécie de acidente numa universidade de São Paulo. Na década de 50, as abelhas europeias que aqui residiam, elas foram atacadas por doenças virais e bacterianas, que as abelhas europeias são sensíveis, e praticamente dizimou a população de abelhas no Brasil. Praticamente desapareceu. Praticamente, tipo assim, 80% de mortalidade. Nessa época, a produção de mel no Brasil despencou. Então, o que o Ministério da Agricultura fez? Ele fez uma proposta para o professor Kerr, ele ir na África buscar alguns enxames, para que ele pudesse trabalhar geneticamente as abelhas africanas, para que elas pudessem ter a mansidão das europeias, mas a rusticidade das africanas. E trouxe essas abelhas rainhas, esses enxames africanos. Acontece que esses enxames se dividiram, o processo de enxameamento. E essas abelhas que enxamearam foram para a natureza. Seria um acidente, ou seja, elas escaparam. Elas escaparam. E não deixa de ter sido um acidente, né? Então as abelhas começaram a ficar agressivas. Além do Brasil, o resultado desse cruzamento se espalhou pelas Américas Latina, Central e do Norte. Esse acidente que aconteceu nos anos 50, no interior de São Paulo, quando as abelhas africanas escaparam do apiário e foram para a natureza e cruzaram com as abelhas europeias, que foram trazidas para o Brasil pelos colonizadores, isso deu origem a uma nova variedade. As abelhas africanizadas, elas foram consideradas agressivas na época, a ponto de serem chamadas de abelhas assassinas. Muito tempo depois, os apicultores têm uma outra ideia sobre esse acidente que aconteceu na década de 50. Professora, por que esse acidente é visto hoje como algo vantajoso na apicultura? Isso. Esse acidente foi benéfico porque duas coisas. Primeiro, aumentou a rusticidade das abelhas europeias que tinha aqui. Então, as nossas abelhas, elas são resistentes às doenças das abelhas europeias e, além disso, aumentou e muito a produtividade. Então, o Brasil hoje, e isso é reflexo, reflete na produtividade do Brasil hoje, e se falando na produção de mel, o Brasil hoje ocupa a sexta posição mundial na produção de mel. Poderia ser o primeiro, se nós formos olhar o que nós temos de mata, na mata atlântica, o cerrado nosso, que é muito promissor para a apicultura, se nós formos olhar a região norte, a Amazônia. Então, o Brasil poderia ser o primeiro do mundo na produção de mel. Ou seja, se as autoridades, se os apicultores investirem na produção de mel, ao invés de queimar, degradar, desmatar, usar defensivos agrícolas, pode ser que vire uma fonte tão boa quanto a plantação e a agricultura tradicional. Com certeza. Se nós formos falar no nosso cerrado, nós precisamos proteger o nosso cerrado. Se nós aumentarmos o número de apicultores da nossa região, com certeza o cerrado vai voltar a ser promissor, como tem que ser. O nosso cerrado tem plantas melíferas que têm um potencial enorme para a produção de mel. Ou seja, protegeria o meio ambiente e geraria renda. E geraria renda. Agrônomo e professor educador de apicultura do Senar, Júlio Portes afirma que o mel produzido no Brasil está entre os melhores do mundo. O mel brasileiro é super desejado na Europa, principalmente o mel do cipó uva, que é um mel muito produzido aqui no cerrado. É o nosso principal mel produzido, a nossa principal florada. E esse mel é muito desejado lá fora. Ele já foi premiado como o mel mais palatável do mundo, uma vez. Ele é um dos melhores meis que tem. O comportamento das abelhas chama a atenção. A abelha rainha é maior e vive até cinco anos, enquanto as demais abelhas, conhecidas como operárias, vivem apenas 42 dias. Maria José nos mostra como é o ciclo de vida das abelhas. Todas as abelhas passam pelo desenvolvimento, seja ela rainha, operária ou zangão, nasce de um ovo, pode ser fecundado, nasce pênia, ovo não fecundado, macho. Eclode o ovo, três dias depois nasce a larvinha, essa larvinha vai sendo alimentada. Quando ela estica e fecha, já está o alvéolo fechado. Eles tampam essa abertura e aí ela passa pela transformação. E aí, ao nascer, já nasce com as características da abelha. Nesse aqui, no caso, é um zangão. Ele rói essa abertura e sai já como uma abelha adulta. O zangão, ele só faz o acasalamento com a rainha, não tem outra função. Mas a operária, que é a grande maioria das abelhas, ela é responsável por toda a produção da colmeia. A abelha rainha sai da colmeia apenas uma vez para o chamado voo nupcial, em que cruza com até 17 zangões. Enquanto a abelha rainha tem vida digna de realeza, com alimentos e tratamento especial, as abelhas operárias têm vida curta e exercem várias funções na colmeia. Todas as abelhas, elas nascem num determinado alvéolo, que vai depender se é rainha ou operária ou zangão. A abelhinha que nasce, ela já começa a trabalhar. Então, ela nasceu, saiu do alvéolo, ela começa limpando esse alvéolo, preparando para uma nova postura. Que são esses buraquinhos do falo, né? Isso, que a gente chama de alvéolos. Ela limpa, preparando para uma nova postura. Então, a gente chama essa abelha de faxineira. Aí, ela passa para um segundo estágio, que é produtora de geleia real, que a gente chama de abelha nutriz. Aí, depois, ela passa a ser construtora de favos, engenheira. Ela passa a produzir cera para fazer os favos. Depois, ela fica como guarda da colmeia, para a proteção da família. E o último estágio, ela é a campeira. É quando ela vai para o campo, visitar as flores e buscar o alimento. Então, ela vai desde que nasce de faxineira, nutriz, engenheira, guarda e campeira. E esse ciclo dura quanto tempo? É um pouco variável. Dois, três dias, quatro dias, cinco, dependendo. Mas é sempre, desde que ela nasce, até o vigésimo primeiro dia de vida. Ela trabalha internamente na colmeia. Então, a abelha operária, ela demora 21 dias para nascer, trabalha 21 dias em trabalho interno, e depois, como campeira, ela trabalha mais 21 dias. É lógico que isso é sempre... Depois ela morre? Depois ela morre. Morre trabalhando. E, de preferência, fora da colmeia, para não dar trabalho, para que as abelhas tenham que remover o seu cadáver. Apesar das abelhas serem tão importantes para a produção de alimentos e o equilíbrio do meio ambiente, as informações dos pesquisadores não são nada animadoras. O cerrado, que abriga muitas variedades de abelhas, possui apenas 3% do original. E a previsão é de que, até 2030, o cerrado deverá ser praticamente extinto. O aumento no consumo de mel durante a pandemia acabou atraindo pessoas interessadas em montar apiários, o que trouxe esperança para a valorização das abelhas. O mel é um protetor da mucosa, né? Assim como a própolis, né? Que é um antibiótico natural muito potente, ele trouxe estudos, né? Que nem o da Unicamp, que reduziu a 50% do tempo de internação de pacientes de Covid. E isso pode custar a vida de uma pessoa, né? E esse interesse tem tido respaldo? As prefeituras têm incentivado? De que forma que as pessoas estão buscando esse conhecimento? Olha, esse conhecimento tem sido direcionado à população, principalmente ao produtor rural, através do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em consórcio, né? Em convênio com os sindicatos rurais de todos os municípios que pode ser demandado gratuitamente. É um mercado lucrativo? É um mercado lucrativo, sim. Pode ser uma profissão secundária, né? Ele não precisa se dedicar exclusivamente à apicultura como atividade principal. Ele pode tirar leite, ele pode produzir frutíferas, criar gado, né? Ele pode fazer muitas coisas e ter apicultura como uma atividade secundária. Seria uma renda extra na propriedade? Claro, claro. E uma ótima renda extra. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti